Alô Lorena Eu vou mais um vídeo de loja A loja que vai vir a batedoura galaxy Como eu estou ansioso Eu não sei se vocês pensam Mas eu penso muito no porquê que vocês Em que vocês pensam que Por que você começou a fazer vídeo de loja de repente Eu tenho vários motivos Várias desculpas E muitas E tipo duas E elas são realmente meio que Elas servem assim A minha primeira é a mais óbvia É porque o meu canal está muito parado Eu não tenho muito conteúdo para postar Eu não tenho muita criatividade Vocês sabem muito bem disso Eu não sou assim E eu não sou muito criativo E também tem a questão do Vai que o Vultuner um dia me nota Vai que o Vultuner me nota um dia E fala Pô mano Esse cara está me copiando What the fuck Né Ok Temos a skin batedoura galaxy Na loja de items E se alguém quiser me presente a ela Pode ficar à vontade Porque né gente Pra youtuber Eu nem tenho muito skin Pensa Tem youtuber que não tem nada Né Rafa Pelo menos Mas tem youtuber que realmente Vultuner é o mais simples O Batedour Esse é o problema Eu queria muito comprar esse envelopamento Nessa envelopamento Envelopamento de loja Envelopamento de loja Eu estou quase com 800 V-Bucks Gastar V-Bucks de novo O problema é que as skins do PermaFrost Elas voltaram E eu queria elas Eu ia comprar Eu Quando chegar nela Eu falo que eu ia comprar Só que eu não consegui né Essa daqui Eu ia comprar a caçadora do Free Porque eu achei ela muito legal E não Eu não ia comprar sol Porque o Bug Eu uso na live dele Não Eu ia comprar Porque eu gosto dessa default Gosto dela Gosto dessa daqui também Mas eu não sou muito chegada A os outros Tipo a Ramirez Eu tenho um carinho por ela Mas ela é chata Não aguento mais A Blanche Não me chamo de racista Tá calma Eu gosto da Blanche Acho ela uma default maneirinha Mas entre todas A minha favorita É a Red Hunter Viu ó Mais uma cópia do Votuner Mais uma prova De que eu sou uma cópia do Votuner Eu amo a Red Hunter Mentira gente Eu gosto muito da Red Hunter Só que Mesmo não sendo minha favorita Porque eu gosto muito dessa daqui também Que seria Um remake da Ruivinha Da Ruivinha Do capítulo passado Mas eu Gostei muito dessa Caçadora do Frio Cara Eu queria muito ela A skin Mira Morta A skin que eu quero Não sei Não sei por que A skin do Loki Morto Esse cabelo parece do Loki Um bochilhão Bochilinha bosta Do segunda visão Só porque tem um olho bugado Foi esse espectral Eu ia comprar Onda Morta Aquele valoramento Que você respeita Mas nem assim você Nem assim você gosta Eu não gosto dele Eu se respeito Ótimo choppa Pegou em 2% do choppa Olha que maravilhoso A Perita Também está aqui Skin Da matéria que eu menos gosto Lança feitiço Do pacote da É o Mira Skin que o Nagato Zumaki comprou Nagato Se inscreve no meu canal Pô A gente é A gente é amigo Gente Eu sou amigo Do Nagato Zumaki Cara O Fortnite Que privilégio A Batedora da Selva Que era Tree Hard Não mais Voltou E o Karanguejito A típica skin Típica dancinha Que todo tryhard Tem Todo tryhard Faz Face palm Típica Dança Típica dança Tóxica All gay Pessoas Eu vou perder A galaxy Eu acho que a galaxy Vai ficar rara E claro Eu tenho Como pedir V-bugs aqui Seu problema Não vão aceitar Tá ligado Eu queria Mas Vamos fingir Que nada aconteceu Pra pessoal Me dar picareta Eu não tenho Skin que o mini Com a picareta Da galaxy É um ancestral Mais ou menos Nem vem A loja de evento Continua aqui Eu perdi o evento Eu não assisti o evento Eu tava fazendo O dever de casa Fazer o que Puxa e pensa É a galaxy E uma skin de 800 Só que ao invés Da skin de 800 Vem uma mochila Lendare Uma picareta dupla Odei picareta dupla Mas serve E a ava do celestial É bem melhor Esse pacote Do que Hum Se bem que Eu não gostei Da mochila Não gostei Da picareta Muito menos Do glider Ou seja Na minha opinião Era melhor Comprar A batedora É E não tá Vindo Envelopamento Você vai ter Que comprar Separado Ainda Ou seja 3 mil E poucos V-bucks Aí Pra mim Valeria mais a pena Comprar A batedora E a skin Que eu gosto Dessa série Aqui Do permafrost Valeria mais a pena Na minha opinião Pra você Deve valer mais a pena O pacote Muito obrigado Por assistir o vídeo Espero vocês Amanhã E não esqueçam Se você logar No dia Do dia 6 Às 7 de agosto Vocês receberão Grátis Certamente Um Estandarte Pra que Que você vai usar Um Estandarte Eu não sei Mas usa Hahaha Quer dizer Mas Receba Hahaha Espero no próximo vídeo Bye Lorena